Fala que é isso aí de Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo que bizarro com vocês No vídeo de hoje, tá? Eu vou estar respondendo aí alguns comentários do vídeo anterior Onde eu pedi pra vocês deixarem dúvidas, perguntas ou curiosidades, né? Pra gente aí atualizar os vídeos aqui do canal Inclusive, muito obrigado aí por todos os comentários, todos os likes, todos os compartilhamentos Não sabia aí como é que tava o algoritmo aqui do canal Tá bem fraco comparado antigamente, né? Porém, vamos aí tá correndo atrás pra poder regularizar ou tentar, né mano? E fazer com que o algoritmo trabalhe aí a nosso favor, beleza? Inclusive, se você tem qualquer dúvida, pergunta Deixa aí nesses comentários que eu vou estar respondendo a partir de agora E vou estar fazendo também novos vídeos pra atualizar os vídeos aqui do canal, beleza? Então, sem muita enrolação, bora pra primeira pergunta A primeira pergunta é do Gustavo Alves, né? Arroba Gustavo Alves, agora que o YouTube tá tentando usar arroba, né? Alguém sabe me informar se ainda tem como se alistar esse ano? Rapaziada, pra quem não sabe aí, né? O alistamento é de janeiro a junho, beleza? A 31 de junho Então, como nós já estamos em agosto, o período de alistamento já passou Porém, você ainda consegue se alistar, beleza? Isso não sei se é uma falha do sistema, se é um bug ou se eles deixam propositalmente, beleza? Porém, você consegue se alistar O ideal é você se alistar no período certo pra você conseguir pegar a sua turma aí com a mesma idade E não ter nenhum atraso, não ter nenhum tipo de problema Vai se alistar direitinho, vai passar pelas etapas junto com todo mundo, beleza? Mas o certo e o correto é você se alistar de janeiro a junho, beleza? Próxima pergunta O Patrick Buson mandou sim Opa, Lucas, nesses dias eu andei acompanhando seu canal E acho que você poderia me ajudar a responder uma dúvida, uma pergunta, né? Por conta de religião, eu não posso andar utilizando muito o short E eu pretendo estar realizando o alistamento Eu posso ser dispensado por conta disso? Ou vou poder utilizar a calça? Cara, como assim, pô? Primeiro de tudo, né, Patrick? O alistamento é uma coisa, certo? E servir é outra Eu vou fazer um vídeo especificando sobre isso aí, beleza? Mas alistamento você faz no seu celular, no seu computador, na internet, beleza? Isso é alistamento É você entrar no site e colocar os seus dados Isso é alistamento Outra coisa é você servir Servir é você estar lá dentro do quartel com permissão, tirando serviço, beleza? Estar lá dentro prestando serviço Isso é servir E sobre short e tudo mais Cara, sempre que você for no quartel, você tem que ir de calça, beleza? Todas as etapas Quando você estiver trabalhando normal também Alguns quartéis aceitam aí você ir de short, né? Entrar de short Porém, a maioria dos quartéis cobram isso Você entrar de calça e sapato, beleza? Você tem que entrar de calça e sapato e camisa normal Tipo essa que eu tô aqui, beleza? Não pode entrar de regata, não pode entrar de chinelo, não pode entrar de short Então, isso não é o problema Depois que você estiver dentro do quartel Vai ter algumas missões, alguns testes físicos e tudo mais Você tem um calção padrão pra você fazer faxina, pra você fazer treinamento físico E aí, tudo bem, beleza? Se você pode usar, beleza, vai usar, certo? Mas a maioria das vezes você vai estar de calça, sem nenhum problema Tamo junto? Próxima pergunta Sou de 2005 Fiz o alistamento online e mandaram eu comparecer lá Fiz uma entrevista, fiquei pelado Perguntaram o meu peso, tamanho do pé e etc Só que foi 25 manos dispensado E pra mim, ele disse que era pra mim acompanhar o site até dezembro Esse é o padrão, beleza? Você se alistar e ir pra primeira etapa, beleza? A seleção geral, depois vai pra seleção complementar Vai aguardar até dezembro pra saber se você realmente vai servir, né? Se você vai ser designado pra servir Ou se você vai ser dispensado Nada fora do comum, beleza? Esse é o padrão Tamo junto? Próxima pergunta aqui é do Santos, né? 4462 Eu venho nos vídeos dele no ano passado Me alistei, estou se vindo e fui indicado a fazer o CFC Pra quem realmente quer, não entrem achando que será a maravilha Que aparenta ser na internet É, isso aí, mano Eu sempre falei sobre isso aí, beleza, rapaziada? O serviço militar obrigatório não é essa maravilha que os outros falam, beleza? Hoje em dia tá bem menos desmistificado, digamos assim, beleza? Tem vários vídeos, várias instituições, várias pessoas falando E eu acho que você já sabe como é a real Então se você quer trabalhar Se é seu primeiro emprego Se é uma oportunidade que tá aparecendo na sua vida Agarra, beleza? Pra depois sair do quartel melhorado Então se você tá no nível de vida Tá no padrão de vida Entra no quartel Vai melhorar um pouquinho Que você vai trabalhar Você vai conhecer pessoas novas Vai receber um salário E depois que você sair do quartel Você... O intuito, a missão É sair melhor do que entrou Beleza? Esse é o bizu Então é isso, beleza? Peguei aqui alguns comentários Pra atualizar os vídeos aqui do canal Prometo pra vocês Foca mais, cara Que eu tô bastante desfocado aí das redes sociais Por conta da minha outra rotina Que eu tô levando agora, beleza? Mas se você gostou Não esquece de deixar o like E deixar a sua dúvida Pergunta ou curiosidade aqui Pra poder me motivar E eu ler, né? E responder nos próximos vídeos Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre E fui